Música 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 Meu coração vai Vai te acertar Pra te amar Pra te ouvir Música Não tenho medo De amar Sou de grana Sou de lutar Pra conseguir Confesso que eu tenho tempo Pra tomar a minha decisão Sem nada por aguentar Sempre de me inscrito Essa é a minha missão Não queira ver você Hoje em dia Todo mundo tem direito De tentar De cantar e sambar Agora é o momento de Agora é o momento de Acostar E de cair Pelo som A fé que eu quero É de ferida Força pra vencer Fazer o que gosta É a resposta O que é o que é o que está Eu quero fazer Eu quero fazer Fico Música E vou me entregar pra você, quero poder te abraçar te adorar, te valer eu vou sentindo esse amor, essa paixão me ganhou e vou com você, meu seu amor meu seu amor e vou pegar vou me pegar pra você, quero poder te abraçar te adorar, te valer eu vou sentindo esse amor, essa paixão me ganhou e vou com você, meu seu amor mais uma vez você, você você eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, 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 eu vou. Obrigado.